Elimine a sua barriga de uma vez por todas com o emagrecedor Fast Slimmer. Peça sua amostra grátis através do link na descrição. Corra que é por tempo limitado. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, mais um vídeo comentando a Fazenda 12. Se você é novo por aqui, já se inscreva nesse canal maravilhoso para você ficar por dentro de tudo, porque é todo dia, várias vezes por dia, que tem vídeos aqui no canal, vídeos gravados e vídeos ao vivo sobre a Fazenda e também vamos fazer vídeos sobre o Big Brother Brasil a partir de janeiro. Então se inscreva para você ficar por dentro de tudo, porque é vídeo todo dia com as últimas notícias, beleza? Temos uma roça formada na Fazenda. Essa é a roça número 11, Lidy, Mariano ou Raíssa. Um deles será o 11º eliminado da Fazenda nesta semana. Isso porque tivemos a vitória de Matheus. Matheus venceu a prova do fazendeiro contra a Lidy e a Raíssa. Consequentemente, Mariano que já estava na roça, né? Lidy, Mariano e Raíssa estão na roça. A nossa enquete aqui do canal está desse jeito. Olha isso, gente. Mais de 5.400 votos únicos. Se você ainda não votou na nossa enquete, vote aqui na comunidade, beleza? É só você entrar no canal e ir lá na aba comunidade que você vai encontrar essa enquete. 5.400 votos únicos, tá? Não dá para votar mais de uma vez aqui na nossa enquete do YouTube. A Lidy, 40% para ficar. Mariano, 32% para ficar. E Raíssa, 28%. Já que o voto é para salvar, né? Você tem que votar em quem você quer que continue no jogo. Portanto, Raíssa eliminada, segundo a nossa enquete, pelo menos até esse momento, tá? Tivemos 5.400 votos. Já tivemos enquetes nossas aqui no canal, que já passou de 30 mil votos. Então, 5 mil votos ainda pode ser que tudo mude, certo? Já na enquete do UOL, 24 mil votos, aqui não são votos únicos, dá para votar quantas vezes você quiser. O Mariano, 36.07% para ficar. A Lidy, 36.01% e a Raíssa, 27.91%. Portanto, Raíssa também eliminada, só que o pódio mudou ali. São 6 décimos só, mas o Mariano está em primeiro e a Lidy está em segundo, neste momento, na enquete do UOL. A enquete do UOL, a probabilidade das coisas mudarem é muito maior, porque na enquete do UOL dá para votar quantas vezes você quiser. Então, se alguém tiver ali disposto, ou um pequeno grupo de pessoas que é fã de uma pessoa específica ali, tiver disposta, né? Uma galerinha tiver disposta ali, eles vão lá e conseguem fazer com que mude esse cenário lá no UOL, certo? E agora vamos ver as enquetes, as parciais aqui do Votalhada. Olha só, essa primeira parcial é dos principais sites e blogs do YouTube. Se você... Sites e blogs apenas da internet. O YouTube não, sites e blogs apenas. O Mariano está em primeiro para ser salvo com 35.25%. A Raíssa em segundo com 33.50%. E a Lidy está por último com 31.25%. Pode ver aí que tem enquetes que estão apontando para a eliminação da Raíssa, uma enquete só está apontando para a eliminação do Mariano e duas para a Lidy. Mesmo que a maioria está apontando para a eliminação da Raíssa, na média, no percentual, a Lidy, quem está saindo aí com 31.25%. Está meio estranho essas enquetes, hein? Está um pouco... Cada uma está apontando para um lado. Pode ser que a gente tenha surpresa no ao vivo. Quando as enquetes não estão todas apontando para uma direção, a gente não sabe qual é do programa à noite. Tudo pode acontecer. Já aqui na enquete do Twitter, as principais enquetes do Twitter, olha isso. Lidy, não, Raíssa em primeiro com 42.04%, a Lidy em segundo com 34.37% e o Mariano eliminado com 23.59%. Olha só, gente. Tem enquete apontando para a eliminação da Raíssa, enquete para a eliminação da Lidy e já no Twitter quem sai com uma certa rejeição até é o Mariano. Mas as enquetes do Twitter, elas são sempre também agressivas. Os números no Twitter, eles são sempre, sabe, loucura. Sempre é uma loucura os números do Twitter, certo? Então está aí o Mariano eliminado no Twitter. Já a média aqui do YouTube, a nossa enquete também está sendo contabilizada nessas parciais. A Lidy está em primeiro com 38.16%, a Raíssa em segundo com 35.71% E por último o Mariano com 26.13%, portanto Mariano eliminado aqui no YouTube. E na média geralzona de todas as enquetes aqui, sites, blogs, canais do YouTube e Twitter, na média zona geral, Raíssa está em primeiro com 36.03%, a Lidy 32.98% e Mariano 30.99%. Portanto, aqui na enquete do UOL, na enquete do UOL não, na enquete do Votalhada geralzona, contando a enquete do UOL, contando a nossa enquete aqui e de outros canais do YouTube, perfis no Twitter e tal, quem vai ser eliminado é o Mariano. Mas não dá para saber, gente. Primeiro, porque as enquetes estão todas apontando cada uma para uma direção e mesmo assim aqui na parcial final, você vê que todos eles ali estão bem próximos, né? Não existe uma rejeição. Na média geral, se a gente for olhar as enquetes isoladas, existe alguns percentuais mais malucos. Mas na média aqui, ó, é Raíssa em primeiro, Lidy em segundo, Mariano em terceiro, mas não dá nem 6%, dá 5% só de diferença entre o Mariano e a Raíssa, que é a primeira. Então, realmente, os percentuais ali estão apontando para uma direção bastante complicada. Seguinte, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, tá? Diga aí embaixo quem você quer que fique, quem você quer que saia e por quê, tá? Deixa um comentário mesmo, porque tem muita gente que comenta assim, ai, fora fulano, fica ciclando, tá? Comentários soltos e que não geram discussão. Faça uma pergunta aqui para o canal, dê a sua opinião, construa uma opinião. Não fica fora, fica, fora, fica fulano e tal, porque assim, não agrega ao debate, certo? Então defenda aí o seu favorito ou critique quem você quer que saia, mas embase isso, beleza? Uma outra coisa muito importante, algumas mudanças estão chegando aí no canal, tá? Ainda estou alinhando para ver o que é que a gente vai mudar, mas a nossa programação vai ter que ser alterada por alguns probleminhas aqui que estão acontecendo com as lives aqui no YouTube. Então fiquem atentos aí ao canal que eu vou anunciar mudanças nos próximos dias, tá? Conto com a compreensão de vocês e com a presença de vocês. Se inscreva, assista nossos outros vídeos. Beijo. Todo dia a gente está aqui ao vivo comentando a fazenda. Tchau. Elimine a sua barriga de uma vez por todas com o emagrecedor Fast Slimmer. Peça sua amostra grátis através do link na descrição. Corra que é por tempo limitado. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri